Meu povo e minha pova Saiu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil E vão rolar vários jogaços, entre eles nada mais nada menos que um fafú Mas enquanto não saia o tão esperado sorteio, a galera da jovem pão aloprava, o pilhado surtava E era só gargalhada no programa Foi sem dúvida, um dos programas mais engraçados dos últimos tempos Pode ficar até o final, porque vale muito a pena, você vai rir como nunca Que loucura, não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal Valeu mesmo Começou o boi bombar, chula, nada A gente vai falar do sorteio da Copa do Brasil, tá? Enquanto deve estar aquela papagaiada lá, tendo papagaiada, dancinha Quem gosta o caramba? Ó, vamos falar de bola, né? Ó, ó, tá começando aí o sorteio Já tá acontecendo o sorteio ou é só lorota? Se for só lorota Então se for só lorota, pode tirar Por que que a lorota daquivalha de lá no Cifo? Por que que a lorota daquivalha de lá no Cifo? Se for lorota, moça, a moça tá super bem vestida Tia Tia Azar, não é programa de estilismo? Eu não sou estilista Então por que a lorota daqui é melhor que a de lá? A gente fica com o casado Por que que a gente fala de bola? Olha lá, presidente Olha lá, Galvão Bueno, tira isso, pelo amor de Deus Olha lá, Galvão Bueno, tira isso, pelo amor de Deus Olha lá, Galvão, Galvão, Galvão Que loucura, Galvão, Galvão Olha aí, agora eu vou ter que escutar o discurso do Galvão Bueno Claro, óbvio Aí é tudo pra me tirar a minha parte É um leão Eu tô usando seus argumentos O Galvão Bueno, ele tem um monte de história Tem um monte de título e faltava Tá legal, João Muito legal Só me faltava escutar as lorotas do Galvão Bueno Ele falando que já narrou várias É a história, mas ele tem a história dele Nossa, sim, agora Tem Com uma roupa lá Pronto, é o mesmo argumento que você tá usando Mas já passou É uma baita história E a São Paulo também Ué E não passou, não O Galvão tá aí ainda, filho Agora, eu Eu aqui Estava defendendo Eu estava defendendo o Cruzeiro, Mauro César Pereira Sobre essa situação De ser o maior campeão da história da Copa do Brasil É isso que o Galvão deve estar falando É, graças a Deus, tá no mundo E não vai ter volume Enquanto não tiver o sorteio da Copa do Brasil Tá procurando o Galvão O Galvão entrou melhor no audiência E não me engosta, Flávio Prado Tem legenda, não, do Galvão? É, bota uma legendinha aqui Subiu Subiu a audiência quando o Galvão entrou Tá vendo? Falando o nome dele Subiu Querem você, entendeu? Não preciso de porra nenhuma da CB Eu acho que Eu sou a CBF Eu convido o Pilhado Pro ano que vem No lugar do Galvão Eu acho que isso não vou convidar Acho que dá Acho que dá É um dueto, né? É verdade Galvão e Pilhado Aqui funcionou Agora Essa situação Mas dá pra pensar Dá pra pensar Tá arriscado acabar o programa E não sou É, é isso que eu tô falando Cadê? Mas eu tô falo Aí vocês querem Aí vocês querem falar Ele é estimulado O negócio não acaba O Galvão Ele falou Bota o Galvão Só de audiência Vocês estão querendo ver o sorteio O Galvão não para de falar Ele não para de falar Quem mandou confidar? A culpa não é dele A culpa não é dele Que loucura É ele ou você quer a dancinha? É, tem que escolher Baracatu, Berimbau Eu quero a bolinha Só de audiência Eu quero a bolinha Vai pegar mal pra ver Estamos com 80 mil aí Eu quero o sorteio Eu quero o sorteio Eu quero o sorteio Eu quero o sorteio Quero ver o sorteio Você está falando sério Agora sobre isso Cara, o negócio é marcado Para uma da tarde Uma e vinte e sete E tem discurso É sacanar, né? Eu? Aí vocês falam de mim Não, não Você vai concordar comigo Olha que raridade Eu concordo com você Porque assim Imagina as pessoas Que estão acompanhando Com a gente Por outros meios Por uma missão de rádio Na internet ali Atualizando Quero ver o sorteio do meu time É hora do almoço O cara só pra almoçar, né? O cara só pra almoçar Já voltou pro trabalho O negócio não faz nunca E tem um discurso Pô, faz um programa especial Do Galvão Bueno TV CBF Tá falando, contando história Porque as pessoas Não ligaram pra ver O Galvão Bueno Nada contra o Galvão Bueno Nada contra ele Mas tá demais isso aí E eu não tô ouvindo Ainda bem, né? É idosa pra javali Isso é um e vinte e oito Morrou isso aí, gente Vem a sorteio Você já imaginou Todo o sorteio De todas as fases Nesse nível Não, e é isso que eu falo Porque a gente brinca Mas é um desrespeito Isso tá demais já Um e vinte e nove O homem não para de falar Não para E é que Ó, a gente tá Tá todo mundo cornetando Aqui no Twitter Nossa, a gente tá voltando Pra rádio Jornal Em dois segundos Somos oitenta e uma mil pessoas Feitas de otário Pela CBF Contando também A audiência da rádio Que é gigantesca Esperando desde uma hora da tarde O sorteio da Copa do Brasil Que tá tendo agora Um stand-up Um monólogo Sei lá o que Do Galvão Bueno lá E nada acontece Nada acontece Não tem nada acontecendo Tem aí um monólogo É uma palhaçada Com o torcedor É uma palhaçada Com a gente da imprensa É uma palhaçada Com os dirigentes Dos clubes Ninguém é obrigado A ficar vendo Esse discurso aí Por mais de 20 minutos Vou ler uma frase pra você Eu vejo todo mundo aqui Na plateia Ansioso para o sorteio Eu acho que todo mundo Quer ver o sorteio Gente Galvão Bueno Quer? E cadê o sorteio? Cadê o sorteio? Ninguém vê o sorteio Galvão pro sorteio E ó Não somos nós Que estamos fazendo Vocês de otários É a CBF Que tá aí Numa enrolação Absurda Pra fazer esse sorteio Da Copa do Brasil E me desculpa O torcedor não merece Como disse o Mauro Na boa Não dá Não dá Não dá Pra gente compactuar Mais uma homenagem Vamos botar vídeo agora Que loucura, gente Que loucura Não é horário pra isso O horário pra isso Era meio-dia Não era uma hora da tarde Ah, pilhado recalcado Deixa eu homenagear Fala o que quiser Mas homenageia antes Antes Aí dizem aqui Eu adoro a zoeira Ah, pilhado Você nunca vai receber isso Foda-se Eu não quero Mas eu quero ver o sorteio Dos times da Copa do Brasil Cruzamento Agora vai Não, tá na hora Voltou o gol Gente, na boa Que loucura Eles botam a imagem Pra me provocar Eu vou levantar Eu vou levantar Faça isso Eu vou levantar Eu vou no banheiro Vou voltar Vou fazer minhas necessidades Vou voltar Pode falar Pode falar um negócio São Paulo e Fluminense Ó, eu vou fazer uma coisa Gabriel, fica no meu ponto Eu vou levantar Eu vou no banheiro Vou fazer Vou fazer minhas necessidades Você precisa O Flávio O Flávio Prado Toca Toca enquanto isso Pô A gente já tá aqui Não, não, não Não faz isso Fica aí Mas pô Dá vontade de fazer As necessidades Não dá, Mauro César Eu tô errado Eu sei Tá aquela aliviada Calma Eu tava sabendo A vontade Você sabia Você sabe Tá aquela aliviada Tá pedindo calma Você que ele tá pedindo calma Eu concordo Calma ou vou Obrigada Calma Calma, obrigado Só mais um pouquinho Calma Mais um pouco Mais um pouco Tá chegando um pouco Acabou de chegar a informação A partir das 14 horas Eu sorteio Há quanto tempo O Galvão tá falando Pelo amor de Deus É hora É hora É hora É hora É hora É hora Já tá na parte Começou uma hora Em ponto Isso ninguém pode negar Uma hora Pumba São 36 minutos Do Galvão falando Com as duas moças Do lado ali em pé Terem que ouvir isso Você vai ficar ali Fazendo caras de boca Isso é inacreditável Isso é inacreditável Agora Vamos esperar A gente vai ter que esperar O sorteio aqui Porque a gente tem Comprometimento com vocês Mas isso é Previsível Não vai Então vamos ter mais O programa dele Segunda-feira à noite Quer dizer Imagina A demanda é reprimida Amigo O homem deve estar louco Pra falar Deram o palco pra ele Literalmente Chamaram Ele não tem culpa Chamaram Agora aguenta Não é essa palhaçada Que diz que Eu tô achando Que ele vai parar De falar nunca Não vai Ele continua falando Pela eternidade Ele continua falando Agora Agora eu recebo A informação De que ele tá contando Uma história Uma só E Galvão Pra gente fechar Nossas luminárias Ah não Ah não Vai fechar Ainda vai fechar Não Vai ter mais uma etapa Agora quem disse Que depois do Galvão Eu fui Não, não, não Volta a dancinha Eu não abro mão O berimbau vem aí Eu não abro mão Do berimbau Se for pra fechar Gabriel Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou fazer minhas necessidades Pode abrir a câmera aqui É rápido É isso Mas você sabe que Não O pilhado falou Ah deixa eu ir no banheiro Pilhado Pilhado você falou Um negócio que é verdade É óbvio que a homenagem É justa Merecida O presidente Agora vem o presidente Agora vem o presidente Abre 11 e meia da manhã Vamos ouvir a palavra do presidente O cara arrumou essa bufunfa toda Pra todo mundo O mínimo ele tem que fazer um discurso Nossa Agora o presidente vai falar Claro Óbvio Agora o presidente vai falar A palavra do presidente Excelente É isso É o poder Não parece o Evo Morales Um pouco o presidente Não parece Que loucura Que loucura Irmão Ó Vamos lá Já pra gente Não É claro que eu não vou querer ouvir O presidente da CBF Eles estão me perguntando Um ponto se a gente quer ouvir o presidente Claro que não Olha Enquanto isso Evo Morales falando sobre planos da Bolívia Ele falou Foi aplaudido e continuou Falou alguma coisa Se animou Se animou Que loucura Todo mundo aplaudiu Se ele falar alguma coisa de útil A gente abre o som O presidente da CBF Se não A gente não tá aqui pra dar voz O que que ele tá falando de útil, Gabriel? Exige Não só contra o racismo Contra qualquer tipo de discriminação Isso nós vamos fazer De uma forma assim Veemente Legal E com relação à administração da CBF E isso é minha É meu tipo de vida É meu estilo de vida Entendeu? Procurar sempre Tá falando do estilo de vida Será que ele vai pra praia Que ele faz clube Papo entre amigos, tá vendo? Que ele dá uma caminhada Já tá falando Quase cinco minutos Tá falando sobre o estilo de vida dele Pronto Cinco minutos Agora virou biografia Do presidente da CBF Teve a biografia do Galvão Agora a biografia do presidente da CBF E o tempo passa, torcida brasileira Que loucura, cara Cara, inacreditável Olha, eu achei Tá na hora de pegar a bolinha Tira logo a bolinha Desse, desse pote Do que for Vamos fazer o sorteio da CBF Pela... Nossa, agora vem placa Chegou uma placa Aí, aplausos Aí, tem a placa A placa do Galvão Temos uma placa agora Coisa linda, hein? Placa bonita, hein? Grande, né? Essa placa não podia ter sido entregue Na hora da homenagem? Agora o Galvão vai agradecer a placa Olha aí Olha só Que loucura, gente Pode ler, Galvão? Eu vou segurar Meu Deus do céu Vai ler a placa Vai ler a placa Gente, virou um programa de piada É, agradecer a placa Cara, mas tá muito divertido Tem que agradecer a placa Você tá reclamando? Eu tô morrendo de rir Vai trouxer Vai trouxer Vai trouxer Vai trouxer Isso é muito bom Isso é maravilhoso Rapidamente Do que ver o Mauro César Tão sorridente O que eu espero de você É exatamente isso que você falou Hã? Mas calma aí Deixa eu só avisar isso aqui Mauro César Ó, deu até o horário Do Mauro César Pereira A gente não vai ter O brilhantismo Do Mauro César Pereira Aqui no debate Porque o Galvão falou tanto Então a gente já laventa Mas a gente vai seguir aqui Porque a gente tem que falar Do sorteio da Copa do Brasil A gente vai seguir Ele continua falando Ele continua falando Dos exemplos que ele tem Ano dois Agora faltava um Que loucura, cara Tem muito a ver com esse momento Obrigado, gente Vamos pro sorteio Porra Vamos pro sorteio Finalmente Galera, vamos bater 100 mil pessoas Em homenagem ao Galvão Buenco Obrigada, presidente O sorteio começa agora Deixa o like Compartilha o link Vamos bater 100 mil Aqui no YouTube hoje Vai ter uma pequena exibição Cala a boca, pelo amor de Deus Vai ter uma Uma bateria Copa do Brasil Vai ter um samba Dos veteranos da mangueira Ele pegou o microfone de novo Vai ter os veteranos da mangueira Vai ter o A gente vai pro sorteio, galera Tamo indo pro sorteio Finalmente Calma Ah, o que que é isso, cara? Agora, é a Dinê? É É quem é ali Quem é? Quem é ali? Não tá explicando Acho que como é que vai ser Será o sorteio? Como é que vai ser o sorteio? Pelo amor de Deus Eu vou ter que ir no banheiro, gente Calma Exatamente Não, eu vou ter que ir no banheiro Não dá Não pressa, por quê? Até calma Confronte Mas parar de falar aqui Vamos botar o vídeo Que fica mais claro pra todo mundo Vídeo de novo? Gente, não vai começar o sorteio ainda, cara Vai explicar Mas todo mundo sabe o que que é sorteio Você tira a bola Tira a outra bola Pronto Caiu Calma Tem que explicar Calma Mas não se rir Aproveita o sorteio Que loucura, cara Que mal Eu tenho visto maravilhoso Gente Eu tenho pra ser que o Pelé tá apurado, entendeu? Gente, mas que loucura Todo mundo sabe como é que é o sorteio Tirou uma bolinha Tirou a outra E aí, jogo Acabou 16 clubes são inseridos no único pote do sorteio Onde todos os clubes podem se enfrentar Isso No sorteio, o primeiro clube sorteado Enfrentará o clube sorteado na sequência Formando assim o primeiro confronto Mentira O procedimento segue até o último clube ser sorteado Definindo-se assim os oito confrontos da quarta fase Caraca, pronto Considerando-se questões de segurança pública Dois clubes de uma mesma cidade Gerando uma inversão no posicionamento do diagrama Para que cada clube seja mandante Em cada uma das datas base Para cada confronto Se a bola sorteada for ímpar O clube colocado à esquerda no diagrama Fará o jogo de ida como mandante Se sair a bola par Quem não sabe como é que funciona o sorteio O mandante na partida de ida Mas tá engraçado isso aí Não é, não é, juro Não sou só eu Não, não, tá engraçado Bom, a gente vai ter o sorteio Mas eu tô me divertindo mais com pilhada do que Mas tem que vir pra cá, entendeu? Vem pra cá E eu quero ganhar a placa Jornal Nacional transmite ao vivo Olha aí Nada de bolinha Nada de bolinha Não vê nada da bolinha Nada, nada Tá todo mundo me zoando aqui Que eu quero pegar bolinha, bolinha, bolinha E nada da bolinha aparecer Chegou o sósia da Dinê também tá animado É Ô, Gabriel, eu posso deitar em cima da mesa? Não Você me dá essa autorização? Só rapidinho Não, você vai cair da mesa Vai com limite É aí que vai cair essa mesa Você vai cair da mesa Não, eu deito assim Então eu deito assim, ó Oba, olha lá Acho que agora vai Olha lá Agora vai Vai perder o sorteio Eu também vou perder o sorteio Eu acordo, boto o despertador Olha lá, olha lá Peço para Larissa e Bruna Finalmente Agora vamos ver Vai começar o sorteio Não esqueça de deixar o super like Ativar o sininho E se inscrever no canal Valeu mesmo